A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BRAVO A CIDADE NO BRASIL Dai Franco o 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 Oh! O que vai, cara? É possível! Como é isso que você bate aí, embaixo? Oh! Bella! Alessandro! Bravo! Vai, bra? Vai, bra? Tio, doido! Tem um boalho, não vai ganhar um boalho. Não vai ganhar dinheiro, não vai ganhar dinheiro, não vai ganhar dinheiro. Obrigado. 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 E vai! E vai! Que cazzo me dá puto! C'era, não é que... Não, não é que... Não, não é que... Antônio, c'era! Não, não é que... Fatei supréputo... Oh, se não segna... Fatei que não segna... Vai, Massi, vai! Grande! Grande! Porque miserável! Estamos tocando tudo, não passaram nada! Obrigado! Cuadinho! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL